Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de médico que negligenciou o preenchimento de prontuário de gestante. Ao manter a condenação de um obstetra pelos danos causados a um recém-nascido, a terceira turma reafirmou o entendimento de que a responsabilidade civil do médico em caso de erro, seja por ação ou omissão, depende da verificação da culpa, ou seja, é subjetiva. A questão teve origem em ação indenizatória que resultou na condenação do médico e da clínica após uma gestante ter sofrido problemas no parto que resultaram em sequelas neurológicas graves e irreversíveis no recém-nascido. De acordo com o processo, a mulher chegou à clínica por volta das sete e meia em trabalho de parto quando foi preenchida sua admissão e esse foi o último registro das condições dela e do feto até o momento do parto, que aconteceu às 13 horas. As instâncias ordinárias concluíram que houve falha no atendimento médico, caracterizada por negligência e imperícia, porque o obstetra não fez as anotações das intercorrências e dos procedimentos adotados na folha de evolução do parto, que serve para registrar as condições da mãe e do feto. Esse procedimento, além de extremamente necessário, é uma exigência do Código de Ética Médica. No recurso ao STJ, o médico alegou que não ficou demonstrada sua culpa e que a condenação configurou hipótese de responsabilização objetiva, violando o Código de Defesa do Consumidor. Defendeu ainda a ausência do nexo de causalidade exigido pelo Código Civil, porque sua conduta quanto ao prontuário não teve nenhuma relação com os danos ao recém-nascido. Segundo o relator, ministro Vilas Boas Cueva, a responsabilidade subjetiva foi constatada pelas instâncias ordinárias diante de sua conduta omissiva, constatação que foi fundamental na condenação pelos graves prejuízos ocasionados à criança. O relator destacou ainda que deve ser considerada a obrigação jurídica do profissional de evitar o dano. Ao manter a condenação do médico, o ministro pontuou que o cuidado e o acompanhamento adequados à gestante, que são deveres legais do médico, poderiam ter conduzido a um resultado diferente. Ou, ainda que o dano tivesse que acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrariam que todas as providências possíveis na medicina foram tomadas. Legenda por Sônia Ruberti